Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Alessandra Bach. Estou aqui para divulgar o webinar que eu vou ministrar sobre agravo no novo CPC. Novamente esse tema, agora atualizado, com a nova jurisprudência a respeito das questões relativas a esse recurso tão importante, tão utilizado no dia a dia do advogado, tão muito importante que vocês conheçam e dominem muito bem esse assunto. Também direcionado para quem está estudando essa matéria agora. Então, dia 29 de agosto, às 15 horas, aqui o webinar na Preâmbulo. Um abraço! Um abraço!